Oi, amores do meu coração. Olá, pessoal. Vem comigo. Vamos fazer uma abobrinha aqui com ensopada com ovo estalado. Vem, amores. Vem comigo. Ó, abobrinha verde. Hum, olha. Ó. Com ovo estalado, ensopadinho. Vamos. Vamos fazer, meus amores. Vem comigo. Me acompanhar? Aqui eu já botei o óleo e botei um alhozinho. Vamos deixar corar aí pra gente vir com uns ingredientezinhos, tá? Que eu vou usar, como sempre, aquele temperinho que vocês sempre vê, ó. Cebola, tomate, pimentão, abobrinha verde picada. Você pega abóbora, você pica ela. Tá bom, meus amores? Você pode pegar abobrinha verde. Tem dois tipos de abobrinha, né? Tem esse tipo aqui, né? E tem também esse tipo aqui, ó. Tá vendo? Uma abobrinha verde, tá? Você pode fazer tanto uma quanto a outra picadinha. Tá bom, pessoal? Vamos corar o alho. Essa minha panelinha aqui, ela é velhinha. Ela é muito velhinha, pessoal. Mas eu adoro ela. Gosto muito dessa panelinha. De usar ela. Cozinhar nela. Sabe? Sempre gosto de usar, cozinhar nessa panelinha, tá bom? Deixa ela corar aqui. Eu vou botar temperinho, vou botar um caldo quinozinho. Tá bom, pessoal? Peraí. Vamos lá, meus amores. Depois que a bola aqui, ó. Depois que o alho tá douradinho, aí eu vou botar a cebola. Ó. Né, só o caldo quino aqui, ó. Esse caldo quinoa que eu tô usando, pessoal, é de frango, tá? Mas aí você usa do jeito que você quiser. Uma mexidinha na cebola. Aí logo em seguida eu já boto aqui o pimentão, tomate. Aquilo que eu falei. Ah, boto toda junto, meus amores. Mas, ó, é comidinha do dia a dia, tá, pessoal? Eu já falei que eu não sou cozinheira. Não sou masterchefe. Não sou chefe masto. Tá bom, meus amores? Tá bom, pessoal? Eu não sou masto-chefe. Eu sou chefe de casa. Tá? Eu sou chefe da casa aqui mesmo. Né? Já tô avisando. É uma comida caseira, do dia a dia que a gente faz, né? Aí vou deixar aí refogar um pouquinho. Eu faço sempre tudo com pouco óleo, ó. Tá vendo, ó? Ó, não... Ó, tá vendo? Deu pouco óleo aqui, ó. Pera aí que eu já volto. Vamos lá, meus amores? Vamos lá, pessoal? Dei uma refogadinha aqui. Vou colocar um pouquinho de colorau. Mas se você quiser, você também pode botar massa de tomate. Eu tenho massa de tomate. Aqui em casa eu sempre tenho um ou outro, né? Eu costumo ter. Porque quando acabar um, tem o outro. Você bota o que você quiser. Eu vou botar um pouquinho de colorau. Tá bom? Tem gente que fala assim. Ai, eu não gosto de usar colorau, não. Porque o colorau... Deixa eu botar mais um pouquinho. Porque o colorau, ele... Ele é gorduroso. Gente, não sei vocês. Deixa aí você aí na... Na... No comentário aí, meus amores. Antigamente... Antigamente... Antigamente, eu vou botar um pouquinho de salsinha com cheiro verde, sei lá o nome disso. Eu compro aqui os dois juntos. Eu sempre gosto de congelar no meu freezer. Antigamente, pessoal, não se usava nada disso. Vamos botar um pouquinho de sal também, né? Pouco sal, porque já tenho já o caldo que nó. E agora aqui eu boto a abobrinha. Vamos lá? Vou botar a abobrinha aí, meus amores. Ai, coitado! Ai, coitado! Agora eu vou botar a abobrinha, dando mais uma passadinha, tá, pessoal? Eu lavei ela. Mas eu tô dando mais uma passadinha de água. Né? E aí eu boto a abobrinha. Ó. Agora eu deixo ela cozinhar. Ela murcha, tá, pessoal? Ela cozinha, mas ela murcha. Depois que ela vai cozinhando... Deixa eu falar... Ó. Minha mão tá limpa, tá? Ó. Tô puxando aqui, ó. Ó. Dá vasilha pra cá, mas tá lavada. Tô mostrando, pessoal. Sabe por quê? Não é por vocês, não, tá? Meus inscritos, não. Porque vocês são bênção. Mas eu tenho visto cada coisa por aí, pessoal. O povo falando, atacando as pessoas conforme tá cozinhando. dizendo que tem que ter a panela areada, que tem que ver do outro lado do espelho. Que tem que cozinhar, que não bota luva, que se é imundice. Cada bobeira que o povo se apega, meu pai. Vou falar uma coisa pra vocês. Os martes, os martes chefes aí, martes chefes, sei lá o nome que é lá. Ai, coitado. Edu Guedes não bota luva na mão e cozinha lá o tempo todo, lá e ninguém fala nada. Deixa eu ver mais quem. Só vem a Edu Guedes, pelo menos, por enquanto, na minha cabeça. Mas tem um monte de cozinheira aí na TV aí que eu vejo, aí eu assisto. Cozinhando e não bota nem luva. Aí vem pra cá com essa onda pra cima da pessoa. Dizer que tem que botar luva o tempo todo, não botar luva é porco. O que é isso? Será que essas pessoas que criticam usam luva 24 horas na sua própria casa? Pra cozinhar? Pra cima de uma homé? É ruim. Aí não vale, né, pessoal? Então, como eu já tô comendo, eu sei, já tô aprendendo como é que é as coisas, meus amigos. Então, eu já tô falando, né? Aqui não tem Masterchef, não, pessoal. E nem o Masterchef vive com a mão cheia de luva. Aí você bota água. Tá vendo aí, meus amor? Bota uma aguinha aí, ó, pessoal, ó. E deixa cozinhar. Depois que isso aqui tiver cozido... Aí quase, praticamente cozido, né? Quando tiver cozido. Aí eu venho aqui... Você dá uma provadinha na mão. Vou botar na mão, tá? Ó, ó. Pra ver se tá bom de sal. Tá ótimo, meus amor. Tá ótimo, pessoal. Aí tampa. Tampou, deixa cozinhar e daqui a pouco eu volto aqui. Tá bom? Pra mostrar a vocês aí... Tiver cozido, praticamente, botar o ovo, tá? Já volto, pessoal. Já, já. Ô, amores, vamos ver como é que tá? Olha. Olha isso, pessoal. Olha, olha. Olá, mexidinha. Gente, vocês não sabem a belezura que tá isto aqui, ó. Vamos botar o ovinho? Acredito que já esteja molinho. Vou botar umzinho aqui no prato aqui pra ver. Deixa eu amassar aqui. A gente tá no ponto. Pronto. Vamos botar. Vou botar aqui, pessoal. Dois, quatro, seis ovos aí, tá? Vamos lá. Ó. Um. Abre assim. Lá, 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 lá. Mataram Jesus. O Filho de Deus. Colocaram em uma cruz. Como Ele sofreu. Uma lança cravar em seu lado. Uma coroa de espinhos lhe colocaram. Como sofreu, meu Jesus. Mataram o Filho de Deus. Amor, meu Deus. É. Amor tão lindo. Amor tão lindo. Amor tão puro. Amor tão lindo. Amor, amor. Amor, amor. Amor tão lindo. Amor, amor. Amor tão lindo. Amor. 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 Amor tão lindo. Amor. 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 rachada aí, ó. Imagina só. Acho que eu vou botar mais um aí. Pera aí. Pera aí. Vou botar mais um. Com essa voz de taquara rachada, pessoal, não sou cantora, tá? Canto mal pra caramba. Mas todos que tem fôlego, louve ao Senhor. Por que não? A gente pode cantar até debaixo do chuveiro, né? Graças a Deus. Se eu tenho fôlego, apesar que o médico falou que eu não posso falar, não. Cantar nada, nem nada. Eu tenho um probleminha de calo na garganta. Então, às vezes, a minha voz some quase. Pronto, pessoal. Vou deixar dar uma fervidinha. Pera aí. Ui, tá quente. Pra dar uma cozinhadinha no ovo, tá? E aí eu já vou pagar já já. Pera aí. Já volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos ver como é que tá? Ó. Hum, gente, olha isso. Botei no fogo de trás. Que é melhor. Mais rápido. Tô com pressa. Olha isso aí, meus amores. Tá dando pra vocês verem? Ai, que delícia. Ai, coitado. Que delícia. Ai, muito bom. Ó. Eu não vou comer agora. Eu não vou comer agora. Só pra mostrar pra vocês, tá? Tá bom, meus queridos e queridas? Só pra mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Tá bonito, pessoal. Olha. Olha aqui, ó. Não pode ficar remexendo, tá? Gente, isso aqui é uma coisa que muita gente faz. Mas eu tô explicando. Quer ver? Tem pessoa mora sozinho. É solteira. Ou solteiro. Tá começando agora. Aí tem vontade de fazer um papazinho. Não sabe. Isso é uma coisinha que a gente vai explicando. Quando você bota o ovo, não pode ficar remexendo. Bota o ovo e deixa cozinhar. Senão de irmãs. Tá bom? Ó. Tá pronto, ó. Olha aqui, ó. Ó como é que fica bonito. Olha, pessoal. Ó. Só não vou botar no prato pra comer agora, não. Tá bom, meus amores? Ó. Eu não vou comer agora. Vou deixar prontinho aí, ó. Olha esse aqui, ó. Ó. O ovo tá inteirinho. Tá vendo? Ó. Olha. Olha que delícia. Olha. Olha, coleguinha. Olha isso, coleguinha. Olha, coleguinha. Olha. Olha. Ó. Dê o seu like aí, tá? Tá? Curte aí. Tá, amor? Se você gostou. Tá bom, coleguinha? Ajuda no canal aí, tá, pessoal? Dê o seu like, comenta. Se inscreva no canal. Meus amores, meus amigos. Se você gostou, compartilha. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.